Geralmente nos animes, muitas cenas acabam sendo censuradas por vários motivos. Seja por uma violência mais extrema, algo sugestivo, ou até mesmo por símbolos ou gestos que não representam coisas boas. E isso tudo acontece porque os animes são passados na TV do Japão. E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar as maiores censuras de One Piece. E posso dizer até mesmo a censura mais bizarra de todo o anime. Então fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, censuras em animes é algo bem normal. Que geralmente animes com uma classificação indicativa menor tem. E na maioria das vezes são cenas que foram modificadas para não ter problema. Mas também algumas censuras vão longe demais. Como uma que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes eu peço que você deixe o seu like no vídeo. O seu like ajuda muito o canal. E também me mostra que você está gostando dos vídeos. Então se você estiver gostando, eu peço que você deixe o seu like. E agora então vamos para as censuras de One Piece. A violência extrema do Bartolomeu. Quando uma história é adaptada para anime. A produtora geralmente quer que ele tenha a menor idade de classificação indicativa. Para que o seu público alvo seja maior. E como os animes geralmente são feitos para serem passados na TV do Japão. Com a idade indicativa maior. Eles podem passar em um horário melhor. E para isso eles geralmente censuram muitas partes. Especialmente violência extrema. E foi isso o que aconteceu com o Bartolomeu. Tanto no anime quanto no mangá. O Bartolomeu é totalmente fã do Luffy. Além disso, ele é extremamente sádico e violento. Fazendo com que sempre torture ao máximo as suas vítimas. Ainda mais aqueles que falam mal do Chapéu de Palha. Enquanto acontecia o duelo no Coliseu Corrida. Um dos participantes zomba do Luffy por não conseguir salvar o seu irmão em Marina Forge. E apenas isso já foi o suficiente para o Bartolomeu se enfesar com ele. No anime, ele apenas espanca o homem e o deixa ir embora. Mas já no mangá, ele segura sua língua. E com uma faca, ele corta ela fora. Como uma punição por ele ter falado mal do Chapéu de Palha. E é claro que uma violência dessas seria censurada. Ele cortou a língua de uma pessoa apenas por ele ter falado mal do Luffy. Mostrando o quão extremo o Bartolomeu é. E sinceramente, o Bartolomeu já parece meio doido no anime. Isso que faz o personagem ser tão legal. Mas no mangá, ele é ainda melhor. A atitude do Lau. Várias vezes, One Piece já censurou símbolos ou gestos que possuem significados mais pesados e que eles não querem se associar. E eu até mesmo já comentei algum deles com vocês. Como o símbolo nas costas do Ace, que antes era uma suástica. O Sanji fumando um cigarro quando ainda era criança. Ou até mesmo o Zef cortando a sua própria perna para comer. Porém, um dos símbolos mais censurados de toda a história de One Piece foi o dedo do meio. Sempre que o Lau quer zombar de alguém, ele mostra o dedo do meio para essa pessoa. Como aconteceu durante o leilão no arquipélago de Sabaody. O Kid chega na sala de leilão e percebe que o Lau, um dos novatos daquele ano, também estava ali dentro. No mangá, o Lau vira para ele e zomba dele mostrando o dedo do meio. Enquanto no anime, isso foi censurado e o Lau apenas vira e dá um olhar presunçoso para ele. E isso deixa a cena sem sentido algum. Já que logo depois, o Kid fala que ele é cheio de atitude e não tem boas maneiras. O que deixa essa fala estranha já que ele só deu um olhar. A roupa sugestiva da Vivi. Quando a Vivi apareceu pela primeira vez na história como a Miss Wednesday da Baroque Works, ela tinha um visual um pouco diferente do que vimos no anime. Especialmente a sua roupa, que tinha vários círculos marcando algumas partes do seu corpo. Principalmente os seus seios. Esses círculos, além de sugestivos, também demarcavam algumas partes a mais que não deveriam ser tão marcadas assim. E simplesmente pela sua roupa ser desse jeito, destacando certas partes do seu corpo, que gerou uma certa polêmica ao ser animado. E eles acabaram mudando e censurando seu visual no anime. Trocando os círculos por listras verticais. Mas mesmo assim, na cena de encerramento do filme 2 de One Piece, E até mesmo no filme 8, podemos ver a Vivi com essa sua roupa original. Com os círculos, ao invés das listras. A versão da 4Kids. E falando em censura, é praticamente impossível não falar da versão de One Piece da 4Kids. A 4Kids era uma empresa americana de televisão que era principalmente conhecida pelas animações que eles passavam, focado principalmente no público infantil. Eles então viram que One Piece era um sucesso e dava muito dinheiro. Porque é isso que importa pra eles. E com isso, decidiram comprar os seus direitos para poder transmitir. Mas já depois de comprar os direitos, eles analisaram e perceberam que One Piece não era um anime para um público tão jovem como o deles. One Piece tinha violência, tinha temas sensíveis e também tinham várias referências à cultura japonesa. Então por isso, eles censuraram praticamente tudo da história. Além também de cortarem muitas cenas importantes. Uma das principais censuras foi substituir o cigarro do Sanji por um pirulito. E até aí, tudo bem. Mas o problema mesmo era quando o Sanji fumava e o pirulito ficava soltando fumaça. Já que eles não removeram a fumaça também. Eles também tiraram os charutos do Smoker e do Crocodile. E assim como o pirulito do Sanji, a fumaça ainda continuou. E eles soltavam fumaça pela boca aparentemente sem sentido nenhum. Além disso, eles também substituíram todas as armas de One Piece por pistolas d'água. E assim, todos os marinheiros apenas carregavam arminhas de água. Inclusive, eles trocaram a arma do Helmepo no começo da história por alguma coisa que eu ainda nem sei o que é. Até mesmo no momento em que a Belmeri pega uma arma e aponta para a boca do Arlong. Essa arma foi substituída por uma pá. Eles também censuraram todo o sangue ou machucado dos personagens. Inclusive, da luta do Luffy contra o Crocodile. Onde o Luffy usou o seu próprio sangue para acertar os seus golpes nele. E como não tinha sangue nenhum. Isso tirou todo o sentido da maneira como o Luffy usou para derrotar o Crocodile. Usando o seu sangue para burlar a sua invulnerabilidade de Logia. Além disso, todas as bebidas foram substituídas por sucos. E todos os decotes foram censurados. E uma coisa muito engraçada nessa censura. É que no início eles até estavam arrumando certinho a imagem. Mas depois de alguns episódios, eles começaram a fazer de qualquer jeito. O bug nessa cena teve apenas uma das suas espadas censuradas. Sendo que ele tinha outra na outra mão. E além disso, ainda deixaram um pedaço da primeira espada em cima do seu braço. Mas até aí tudo bem. A 4Kids é um canal para um público bem mais infantil. E querer censurar armas, cigarro, sangue ou bebidas alcoólicas não tem tanto problema. Mesmo que isso cause alguns furos na história. Mas o problema é que eles foram muito além disso. Eles também censuraram o Luffy sorrindo em várias cenas. Tirando completamente a sua personalidade sorridente e alegre. E isso apenas por ser falta de educação abrir muito a boca. Mas além disso, eles também tiraram todas as referências japonesas do anime. Como por exemplo, bolinho de arroz. Que é uma comida típica do Japão. E eles substituíram por cookies. Eles também apagaram todos os escritos em japonês. E cortaram a cena do Ace fazendo uma reverência japonesa aos donos de um bar. E eu nem preciso falar como isso é errado. Eles tiraram todas as referências a uma cultura diferente. E substituíram pela sua própria cultura. E no fim, a versão de One Piece da 4Kids não passou de uma piada. Inclusive, é por esse motivo que eles não continuaram. E depois passaram os direitos de One Piece para Funimation. Que soube aproveitar bem melhor o anime. E bom, essas são as censuras de One Piece. Geralmente as produtoras de anime censuram violência extrema. Coisas sugestivas ou símbolos que representam coisas ruins. Mas a 4Kids acabou indo longe demais. Eles mudaram praticamente tudo. E ainda cortaram muitas partes importantes da história. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like. Porque isso ajuda muito o canal. Também se inscreva no canal e ative o sininho. Porque assim, todo vídeo novo vai chegar aí pra você. E você não vai perder nenhum. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. E até a próxima.